A melhor pizza da cidade e é o teu CNH quem está falando, então pode confiar, peça já a sua. Olá pessoal, segunda noite da Semana da Juventude da paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus na cidade de Imbuguaçu. Vamos falar um pouquinho com a nossa catequista, professora Maria Lopes, a molecada chama carinhosamente de Lopes. Ontem ela faltou, no primeiro dia da Semana da Juventude a molecada foi lá, ela assou e cobraram, né? A professora, cadê a professora que não veio no nosso encontro, na nossa reunião? Primeiro, uma alegria poder fazer essa troca com a professora que está na catequese, está no grupo de oração, é intercessora também. E também idealizou um projeto bastante bonito na nossa paróquia que é a infância missionária, cuidar das crianças enquanto os pais participam da Eucaristia. Professora, qual a importância deste encontro de jovens, dessa reunião com a juventude da nossa igreja e da nossa paróquia? Olá, primeiramente. É muito importante porque eu vejo assim, se a gente der o devido valor aos jovens, a igreja será jovem. E eu vejo assim que eu tenho um espírito jovem e foi isso que aconteceu. Ontem não deu para eu vir, porque eu estou com a minha filha em casa e eu acho que eu tenho que dar atenção para a minha família, mas hoje eu trouxe ela no meu coração, eu estou com os jovens e ela está no meu coração. E foi cobrada, né? Fui cobrada dos jovens e eu falei, tudo bem, hoje estou com vocês. Hoje um número um pouquinho maior do que ontem, a professora não veio ontem, mas hoje a nossa capela é bem cheia e está sendo bastante participativa. A gente está ouvindo barulho daqui. E qual é o sentimento no coração de ver a nossa igreja tão cheia, tão repleta de jovens, a professora também atua na área educacional? Ah, eu fico muito feliz, porque se o jovem é cristão e é católico, ele está participando da igreja, é muito bom. Porque tem pessoas que pensam, só porque é cristão, é careta, sei lá, não. Eles são cristãos, mas eles têm que fazer a diferença. E para que façam a diferença, eles têm que participar da semana deles, para que o Espírito Santo realmente aja na vida de cada um. Perfeito, obrigado pelas palavras. É isso aí, segundo dia de Semana da Juventude da Paróquia Santa Terezinha e está bombando. Paz Cultura veio conferir. Galera, paz cultura.